Ai cara, aquela pancada foi forte, caindo, batendo, eu bati a cabeça no prédio e caí, nossa, deve ter doído, ainda bem que eu sobrevivi, bom, deixa eu ver aqui, esse computador Peraí, o que? Tem uma luta no livro? Eu ganho 200 dólares? Posso conquistar a garota que eu amo? Nossa, eu não acredito, não acredito, eu consegui conquistar a Mel Jane Tá, eu só tenho que escrever aqui, ah, mas, mas todo lugar de luta livre tem que ter um uniforme, ah, então eu tenho que fazer um, ai, como é que eu posso me chamar? Aranha? Não Deixa eu pensar Teia? Não Cabeça de teia? Também não Aranha humano? É, pode ser Tá, só vou fazer, não Tá, só tenho que fazer aqui, ó Outra, tá, só tenho que fazer isso aqui Então vou colocar mais um pouco aqui Então vem, um pouco mais aqui Podemos colocar mais aqui, aqui, um pouco, um pouco aqui Isso Tá pronto Meu uniforme tá pronto Beleza, beleza Amanhã vai ser o lugar onde que eu vou testar minhas habilidades na luta livre Ai, mas eu preciso dormir, né Ai, depois Ah, meu Deus Ai, meu Deus Beleza Já acordei Tenho que arrumar minhas roupas Eu posso deixar meu uniforme no guarda-roupa Já posso As minhas roupas Aqui Aqui tá minha roupa Tá, eu posso deixar meu uniforme de luta livre no guarda-roupa, certo? Ai Vai ser estranho Mas, calma Vou me preparar Só tenho que treinar alguns golpes Toma É, mais alguns golpes Toma Mais algum golpe Toma Tá, beleza Eu acho que já treinei Aliás, eu já tenho poderes Acho que não vai ser muito nada Então Calma aí, calma aí Calma aí Pera aí Não E se ele for um lutador profissional Eu ganhei os poderes agora Aliás Eu não sei se é uma boa ideia Tá Eu acho que deve Muito bem Não sei É a primeira vez que eu vou voltar Tudo bem Já tô indo Calma, só deixa eu pegar mais de forma aqui, né Vou pegar mais de forma aqui Pronto, peguei Agora eu vou vestir no meio do caminho Então Tão 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 Obrigado.